Bem-vindos de volta! Agora que já temos uma noção do que é um limite, ou de como encontrar um limite, de uma função, vamos resolver alguns problemas. Talvez vos apareçam exercícios destes em teste, ou ao tentarem resolver um problema de limites. Vamos lá ver. Qual é o limite... Mais uma vez, a caneta não funciona. Vejamos. Qual é o limite... Quando x tende para menos 1, por exemplo. Vamos lá ver. Quero uma boa. Imaginemos que a minha expressão é... Vou colocar em parênteses para que fique mais organizado. 2x mais 2 sobre x mais 1. A primeira coisa que faço é perguntar-me, O que acontece se introduzir x igual a menos 1 nesta expressão? Quanto é 2x mais 2 quando x é igual a menos 1? É 2 vezes menos 1 mais 2 sobre menos 1 mais 1. No numerador fica menos 2 mais 2, que é igual a 0, sobre, quanto é o denominador, menos 1 mais 1 sobre 0. Sabemos quanto é 0 sobre 0? Não. É indefinido. Aqui está um caso, tal como vimos no último vídeo, em que o limite não pode ser igual ao resultado da expressão quando substituirmos x pelo número cujo limite pretendemos encontrar. Porque, quando o fazemos, obtemos uma função não definida. Vejamos o que acontece quando tentamos calcular o limite. Como estamos a começar a trabalhar nestes problemas de limites, vou desenhar um gráfico. Acho que isto vai ajudar-vos a perceber o que estamos a fazer. Provavelmente até vos dará a resposta. Depois, vou ensinar-vos a resolver isto de uma forma analítica. Estes são os eixos. Melhor, vou fazer as resoluções gráficas e analítica em simultâneo. Vou reescrever esta expressão de forma a simplificá-la. 2x mais 2 é o mesmo que 2 vezes x mais 1. Esta caneta. 2 vezes x mais 1. 2x mais 2 é o mesmo que 2 vezes x mais 1. Tudo isto sobre x mais 1. Desde que esta expressão e esta não sejam iguais a zero, esta função, digamos que isto é f de x, esta função, para qualquer valor, excepto quando x é igual a menos 1, podemos cancelar isto e isto. Podemos ver que f de x fica igual a... Tenho de arranjar uma caneta melhor. f de x é igual a 2 quando x não é igual a menos 1. E já vimos que, quando x é igual a menos 1, a função não fica definida. Então, não definida quando x é igual a menos 1. Como representaríamos isto num gráfico, mostramos que f de x é igual a 2 quando x não é igual a menos 1 e que f de x não está definida quando x é igual a menos 1. Volto a frisar que me limitei a reescrever esta função, certo? Mostrei que posso simplificar e dividir o numerador e o denominador por x mais 1, desde que x não seja igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, a função não está definida. Deixem-me cá desenhar o gráfico. Vou usar-me uma cor diferente. Vermelho, talvez. Isto é 2. Reparem em x. Espera, vou marcar aqui o menos 1. Para qualquer outro valor, exceto o menos 1, o valor disto, de f de x, é igual a 2. Aqui temos 1, 2, 3. Não percebo porque é que esta caneta deixaste de escrever. Aqui é 3 e por aí adiante. Quando é menos 1, o gráfico não está definido. Portanto, há um vazio ali. E depois, continuamos para a esquerda. Se quisermos determinar o limite, basta olhar para podermos dizer que quando x... Vou usar outra cor. Quando x vem da esquerda, quando x vem deste lado, f de x é igual a quê? É igual a 2, 2, 2. f de x é sempre igual a 2, até chegar a x exatamente igual a menos 1. Do mesmo modo, quando nos aproximamos do outro lado, acontece exatamente o mesmo. f de x é 2, 2, 2, até chegar a menos 1. Verão, acho que até dá para perceber visualmente aqui que o limite de 2x mais 2 sobre x mais 1, quando x tende para menos 1, é igual a 2. Vou traçar uma linha aqui para não vos baralhar. Não estou a provar formalmente que o limite é 2, mas estou a mostrar-vos de forma analítica. É assim que se faz neste caso. Simplifica-se a expressão e vê-se qual seria o valor de f de x se não houvesse um vazio aqui. E depois calcula-se o limite. Acho que isto já vos permitirá perceber, mas esta não é uma solução formal. A menos que vos peçam uma solução formal, o que não é habitual em geral, pergunta-se qual é que é o limite e esta é uma forma de o calcular. Eu costumo confirmar as minhas respostas. Podem pegar-me na calculadora e determinar f de menos 1,001, certo? E também podem determinar f de menos 0,999, certo? Porque aquilo que se pretende saber é para que valor tende a função quando x se aproxima cada vez mais de menos 1. Podemos aproximar-nos cada vez mais de menos 1 e ver de que valor a função se aproxima. Neste caso, é 2. Ok, vamos resolver outro problema. Passemos a outro problema. Qual é o limite... Qual é o limite... Ah, caneta. Qual é o limite quando x tende para 0 de 1 sobre x? Aqui parece-me que será útil desenhar este gráfico, porque isto dá-nos-á uma representação visual. Aliás, façamos de ambas as formas. Usemos o método de escolher números. Talvez isto nos ajude a perceber e a desenhar o gráfico. Imaginemos que aqui temos f de x. f de x. Percebe-se bem que as minhas apresentações não são nada planeadas. f de x é igual a 1 sobre x. E queremos determinar o limite quando x tende para 0. Quanto é f de... Vamos fazer uma tabela de valores de f de x. Ah, esta caneta. x, quando x é igual a 0, é óbvio que não sabemos. O valor de f de x não está definido. 1 sobre 0 não está definido. Fica... Fica não definido. E o que acontece quando x é igual a menos 0,01? Quando isto acontece, 1 sobre menos 0,01 é igual a menos 100. E quando x é igual a menos 0,001? Estamos a aproximar-nos cada vez mais de 0 pelo lado negativo. Aqui é igual a... Deixem-me ver se a caneta está a funcionar. A cor está certa. Passa-se alguma coisa com esta caneta. O meu computador também está a falhar. Tenho a ver o que é que se passa. Ah, acho que o meu computador bloqueou. Vou tentar resolver isto no próximo vídeo. No próximo vídeo, vou continuar com este problema. Até à próxima apresentação. Vou tentar perceber porque é que a caneta não está a funcionar para depois continuarmos a resolver este problema. Até muito breve. E aí E aí E aí E aí O que é isso?